Você quer saber como inserir tabicas no forro no Revit com poucos cliques? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje! Olá, aqui é a Jéssica e aqui no nosso canal nós mostramos como transformar horas de trabalho em minutos ao projetar através do Revit e do Twinmotion. Então se por acaso você ainda não nos segue por aqui, nos segue para ter mais conteúdos como esse daqui. Bom, e no vídeo de hoje eu vou mostrar como inserir tabicas com poucos cliques, que é aquela peça que fica entre o forro e a parede que dá aquele acabamento e também faz com que não tenha nenhuma rachadura no forro. Bom, então vamos lá! Eu vou mostrar aqui nesse projeto e aqui eu estou com a planta abaixo do layout e para a gente então inserir uma tabica nós precisamos estar na planta de forro. Bom, então vou vir aqui, vou clicar duas vezes aqui no N1 forro e aqui a gente está com essa planta de forro e eu vou mostrar vai ser nesse ambiente aqui que é um lavabo. Agora eu vou selecionar aqui o forro e vou dar BX no teclado e com isso a gente vai isolar aqui na vista 3D esse forro e a gente consegue visualizar tudo o que está acontecendo. Então nesse caso aqui a gente tem esse forro e nós temos também aqui um corte negro. Bom, beleza! Agora eu vou fechar aqui a planta abaixo e vou dar um WT no teclado para deixar essas vistas aqui lado a lado. Então eu vou deixar aqui a planta e aqui do lado a vista 3D. Agora basta a gente vir aqui na planta de forro, selecionar os forros que a gente quer colocar as tabicas e nesse caso os outros forros já estão com as tabicas. Então vou selecionar somente esse forro aqui, vou dar HI no teclado e agora a gente vai dar então o comando CM para inserir as tabicas. Então as tabicas são um componente. Vou vir aqui nas propriedades, vou pesquisar por tabica e aqui está ela e essa é uma família com base na face ou então no plano de trabalho. E agora para funcionar tudo perfeitamente eu vou vir aqui e vou colocar no plano de trabalho e vou pegar a ferramenta de selecionar linhas onde a gente seleciona então linhas que nós temos aqui no projeto para criar a tabica. Então vou pegar aqui a opção de selecionar linhas e já vou clicar aqui para bloquear. Assim se a gente por acaso mover alguma parede já vai mover automaticamente também o forro e essa tabica e vai ficar tudo exatamente da forma que precisa ficar. E agora então vou me aproximar aqui do forro e vai ficar uma linha azul quando chegar aqui perto do perímetro eu vou dar um tab, outro tab e quando ficar todo o perímetro em azul eu vou dar um clique. E feito isso já criou toda a tabica desse forro. Vou dar ESC duas vezes e agora a gente vai precisar deletar essa tabica aqui. Por quê? Porque não vai ter tabica nesse ponto do cortineiro. Mas basta eu vir aqui, dar DE no teclado e por padrão ela já vai ficar com o encontro A45 por aqui. Só que aqui nessa parte a gente vai precisar ajustar para deixar essa angulação a zero. Para isso basta eu clicar aqui e aqui nas propriedades nós temos ângulo CA e ângulo CB. E aqui do lado direito é o ângulo CB que eu vou deixar a zero. E agora aqui do outro lado vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou clicar aqui e no ângulo CA vou deixar a zero. Beleza! E agora o último detalhe que nós precisamos fazer é cortar o forro com essa tabica. Porque quando a gente for ver aqui por baixo ainda não está cortando. Mas para isso é super simples. Vou inclusive deixar olhando aqui de baixo, aqui na vista 3D. E a gente pode vir então diretamente aqui na planta de forro. Vir aqui na aba modificar. Cortar geometria. E aqui eu vou colocar múltiplos cortes. Vou clicar primeiro no forro. E depois agora em todas as tabicas. Que vão ser cortadas. O DESC duas vezes. E feito isso já criou aqui o recorte automaticamente. Agora o recorte que nós temos aqui em relação ao cortineiro. Exatamente da mesma forma. Vou dar CF no teclado. Vou clicar aqui nesse caso. Nessa paredezinha. E depois aqui. E depois aqui. O DESC duas vezes. E agora a gente também tem esse detalhezinho aqui do cortineiro. Já está criado também. Simples assim. Nós já temos toda a tabica aqui desse forro. E aqui eu mostrei para vocês em somente um forro. Mas se nós estivéssemos fazendo todas as tabicas do pavimento. Bastava a gente deixar todos eles aqui. E ir selecionando cada um deles. Criando então a tabica através ali do perímetro. E depois fazer somente esses pequenos ajustes. Então com poucos cliques. Todas as tabicas já ficam modeladas por aqui. Agora eu quero saber de você. O que você achou dessa forma. Para criar tabicas aqui no Revit. Eu estou curiosa para saber. E eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri